Olá, galerinha, tudo bem? De retorno aqui em 2018, professor Euripides Marques, só estou hoje, o assunto não é língua portuguesa, está ligado diretamente ao nosso transporte público, entre aspas, não é transporte público, para mim é transporte privado, você paga 4 reais e não tem solução. Então, eu postei isso aí no meu Facebook, fazendo uma denúncia sobre os problemas que estavam acontecendo, no feitiço de 11, que eu postei, distribuí isso aí também para outros sites de relacionamento, quem quiser depois ir para o meu Facebook lá para dar uma olhadinha, ok? E também saiu a reportagem recente na Política Cruzada com o entrevistador Rico Paranhos, legal, questionando aí, né, o secretário Paulo Sérgio Ferreira sobre a problemática dos nossos terminais. assistam o bloco 1, o bloco 2 aí, com permissão do Rico Paranhos, para vocês verem o que o nosso secretário disse. Para mim, não sei se está resolvido, mas e para você? Curtam aí, um abraço a todos. Olá, bom dia, bom domingo para você acompanhando a nossa programação. Já está no ar o Política Cruzada, o espaço sempre reservado para discutir as políticas públicas que influenciam no seu dia a dia, na sua rotina. E um dos temas, porque hoje nós vamos falar sobre dois temas, mas o primeiro deles aqui, influencia diretamente no seu dia a dia, principalmente você que tem que acordar muito cedo para chegar no trabalho e precisa, depende do transporte público. Nós estamos recebendo aqui o secretário de Trânsito e Transportes, Zilberlande, e também vice-prefeito, Paulo Sérgio Ferreira. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Henrique, prazer. O Paulo aceitou um convite para vir aqui falar conosco, porque na última quarta-feira, o município fez uma intervenção no serviço de transporte público aqui, tirou uma das empresas, afastou uma das empresas, para melhorar o transporte. Nós temos diversas reclamações, você já vem acompanhando há bastante tempo aqui na TV Paranaíba, reclamações que datam do governo passado e que continuam nesse governo, com relação à qualidade dos ônibus, ao atraso no atendimento, à demora, enfim, os horários de pico. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a intervenção da última quarta-feira. Paulo, nós recebemos a informação, e também na data o senhor chegou a atender a imprensa falando, a idade média dos veículos que fazem o atendimento à população de Uberlândia estava acima dos 5 anos, que é aquilo que está determinado em lei. Não pode passar a idade média dos 5 anos. Pra gente traduzir bem pra população, vou começar com a primeira pergunta. Explica pra gente o que é essa idade média, porque pela relação a gente tem ônibus que tem mais de 5 anos. Mas pra gente entender, como é que é feito esse cálculo? O cálculo é da seguinte forma, nós temos 3 empresas em Uberlândia. Se cada empresa tem 140 veículos, a empresa, se ela tem 140 ônibus, se todos os 140 forem com 2 anos de uso, a idade média é de 2 anos. Mas dos 140, 70 tiverem 7 anos de uso. Os outros 70 têm que ter abaixo de 3 anos de uso. E na média vai ser os 5 anos. Então, nós não podemos ter ônibus acima de 10 anos e nem com idade média acima de 5 anos. Hoje, nós temos o nosso sistema, na média, nós temos a idade de 6 anos e pouco. Agora, é importante, Henrique, dizer que esse trabalho de reconstrução da cidade que o prefeito Odelmo está comandando é em todas as áreas. Na área de transportes, que eu fui secretário também do primeiro e do segundo governo do prefeito Odelmo, nós assumimos Uberlândia, tínhamos duas empresas de transporte. Você lembra bem que você fazia matérias, Transcall e Autoviação Triângulo. Nós pegamos a frota com 8 anos de idade média. Tinha ônibus com 15 anos, com 16. Nós fizemos todo o processo. Nós estávamos caindo os pedaços que a gente mostrava. Fizemos toda uma licitação pública. Vieram participar empresas do Brasil todo. Fizemos um contrato emergencial com a empresa Sorriso, que veio trabalhar um contrato emergencial na época que operava em Curitiba. Ônibus todos novinhos naquela data. Zero quilômetro. E nós deixamos o governo, em 2012, com a frota com 2,7 ônibus. Fomos a primeira cidade do Brasil a ter 100% dos ônibus com elevadores acessíveis para todas as pessoas. Ônibus novos. Melhoramos o sistema. Fizemos e construímos o corredor da Jornal de Ávila. Deixamos dessa forma. Hoje o que nós encontramos? O sistema totalmente desequilibrado. O sistema com a renovação muito baixa dos veículos. E a operação das empresas deixando muita desejada, principalmente na manutenção dos veículos. Porque, às vezes, você tem um ônibus com sete anos de uso, se ele for bem cuidado, a manutenção boa, às vezes ele é melhor do que um ônibus com quatro anos de uso. É igual um carro. Às vezes, um carro mais usado, se a pessoa tem um zelo maior, ele é melhor do que um carro mais novo. Então, é isso que aconteceu em Uberlândia. E nós estamos inconformados com essa situação. Na última terça-feira, nós tivemos um movimento, Rick, no Terminal Central, com toda a razão, os usuários reclamando, fizeram um movimento que eu achei muito grave, assim, a falha da empresa, foi a empresa Sorriso que falhou. Naquele dia, sete ônibus de uma frota de praticamente 140 ônibus não operaram no horário de pico por falta de manutenção, quebraram. Então, ficou toda a população no Terminal Central sem ter condições de ir ao Terminal Planalto. Então, isso nós não vamos permitir. É uma determinação do prefeito Odelmo que a nossa missão é melhorar o transporte. E nós fizemos agora uma intervenção no sistema. Nós não estamos intervindo na empresa. Não. Nós estamos intervindo no sistema. Se a empresa não está operando adequadamente, nós temos três empresas em Uberlândia. Se essa empresa não está operando bem, nós temos que pegar o ônibus dessa empresa e dessa, e pegar linhas que a empresa está operando mal e passar para as outras. Aí ela deixa de ter faturamento em cima disso. Ela vai deixar de ter o faturamento. Logicamente, ela vai ter problema. Mas nós já tivemos ontem mesmo, aliás, na quinta-feira, uma reunião com os diretores da empresa. Eles se comprometeram, inclusive, trouxeram em mãos nota fiscal de 30 ônibus que já foram comprados. Está lá na Marco Polo, na Ciferal Antiga, no Rio, em Carroçano. Então, em julho, a Sorriso, já tem 30 ônibus para entrar em operação em Uberlândia. Para ela ficar com idade média de 5 anos, para atender o nosso contrato, ela precisa de comprar mais 9 ônibus. Também, ela se comprometeu a comprar. Além dela ter que fazer essa renovação, a Autotrans também tem que, esse ano ainda, renovar 47 veículos da sua frota. E a empresa São Miguel é que tem que renovar só 6. A frota mais nova é a da empresa São Miguel. Está mais em dia com o padrão de qualidade. Exatamente. Secretário, nos últimos anos, melhor dizendo, nos últimos meses, voltou principalmente aquela reclamação com relação ao horário de pico. O senhor acabou de falar aí que uma das empresas deixou 7 veículos de fora das linhas. Isso complica e muito, né? Dificulta muito a vida de quem precisa no dia a dia. O que está sendo feito, além dessa intervenção, para tentar resolver esses horários de pico? O pessoal que sai de casa 6h30 da manhã até 7h30, depois do horário de 11h30, até perto de 1h da tarde, e, novamente, 5h30 da tarde até 7h, 7h30 da noite. O que está sendo previsto? Eu entendo que não dá para colocar todos os ônibus possíveis rodando nesse horário, mas também do jeito que está. Está complicado, senhor. Está difícil. Bom, o que está acontecendo? Uberlândia é uma cidade que tem crescido, graças a Deus, crescido muito. Nós tivemos, há um ano e meio, atrás, a ocupação de uma área da cidade, que é o residencial Pequiz e o Monte Hebron. Todas essas pessoas que mudaram para o Pequiz e para o Monte Hebron, eles moravam em outro local da cidade, utilizavam-se da malha e da estrutura das linhas de ônibus existentes. Quando criou esses novos, nós não tivemos crescimento de novos passageiros. E nem tivemos condições, fizemos alguns ajustes, mas de reestruturar todo o resto da cidade. Então, ficou essa região, do Monte Hebron, do Pequiz, do Canaã, do bairro Planalto, ela realmente sofreu, porque lá que eu operava era Sorriso, houve um crescimento muito grande, e a empresa teve um problema operacional. A questão de manutenção dos veículos dessa empresa, na avaliação que nós temos, é a pior. Eles já estão tomando providências, tem um engenheiro mecânico aqui, já tem 30 dias, com mais 10 mecânicos de Curitiba, estão fazendo uma força-tarefa para melhorar. E nós não vamos descansar, enquanto nós não assistirmos a melhoria do transporte. Não está do nosso agrado, mas nós temos o compromisso de melhorar. E vai melhorar mais ainda, quando nós vamos colocar agora, nos próximos meses, em operação o corredor da Seres Mundo Pereira, que agora que está finalizando as obras, e vamos também construir novos corredores, que isso aí vai fazer com que o Berlândia volte a ser uma referência no sistema de transporte. O Berlândia sempre foi, era Curitiba e o Berlândia e Bogotá, na Colômbia. Hoje o Berlândia está perdendo. Você veja bem, você lembra bem, quando nós inauguramos o corredor da jornada, tivemos muitas críticas no começo, no comércio, etc. E hoje é um sucesso. Então nós queremos que o Berlândia volte a ser essa cidade também, que tenhamos orgulho do nosso sistema de transporte. O senhor tocou em pontos fundamentais, aí vou lembrar dois deles, e eu quero pergunta para o senhor. Se a Sorriso não, ela se comprometeu a fazer a mudança, se ela não fizer até julho, é possível que haja um rompimento de contrato? O município pode alegar isso e tirar ela do sistema? Porque eu me lembro que ela começou a operar ainda no primeiro governo, mas no segundo é que vocês fizeram a licitação. Foi mais ou menos isso? Começou no primeiro governo, só que não teve condições de acabar por questões judiciais. Mas terminou em 2009, nós conseguimos terminar toda a licitação. Então 2009 tem 10 anos a licitação. Vai fazer 10 anos o ano que vem. Então pode ser que a empresa que esteja funcionando perfeito, consiga uma prorrogação desse contrato. Pode ser renovado por mais 10. É previsto a prorrogação, só que já existe uma determinação expressa do nosso prefeito Odelmo, se as empresas não estiverem adequadas e operando bem, nós vamos abrir nova licitação. É, isso é que é importante. Certo? Então nós vamos fazer o que é da nossa parte, vamos controlar, vamos fiscalizar. Os nossos fiscais estão trabalhando muito nisso. É um trabalho árduo. A população que passa ali pelo terminal Proalto, ela sente realmente que o terminal ficou pequeno. Então nós temos que construir o terminal do Jardins, que é ali naquele trevo que sai para o Prata, porque vai desafogar um pouco o terminal do Planalto e vai aquele pessoal do Canaã, do bairro Pequiz e Montebron, vai ser melhor assistido, vai chegar com menos tempo ao terminal central. Então isso vai melhorar muito. Mas nós temos que fazer isso com calma agora e vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volto, continuando com esse assunto. Então saia daí. De volta com Política Cruzada, hoje nós estamos falando, um dos assuntos é o sistema público de transporte aqui de Uberlândia. Nós estamos com o secretário de Trânsito e Transportes, também vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira. Ele já falou da intervenção que foi feita em uma das empresas para melhorar. A empresa estava muito ruim, segundo explicou o secretário aqui, e a população sabe que usa no dia a dia. Secretário, o senhor falava sobre as linhas que foram, que foram sofrer na intervenção do município. Quais são essas linhas e quais bairros elas atendiam? Bom, nós temos hoje, a cidade é dividida em três setores. Temos o setor aqui da região norte da cidade, que é atendido mais pela empresa São Miguel. Tem o setor leste, sul da cidade, que é atendido mais pela Autotrans. E o setor oeste é mais atendido pela Sorriso. Mas nós temos, por exemplo, algumas linhas da Sorriso, que atendem aqui o terminal Moarama. Nós fizemos na última quinta-feira, Henrique, uma intervenção onde a linha que era operada pela Sorriso, do terminal central ao terminal Moarama, que é a linha T-122, passou a ser operada pela empresa São Miguel. E a linha I-341, que liga o terminal Planalto ao terminal Santa Luzia, ela era operada pela Sorriso também, e nós passamos, a partir de quinta, a operar pela Autotrans. Com isso, nós liberamos já oito veículos da Sorriso, que antes estavam nessas linhas e a outra empresa sumiu, para poder reforçar a linha do terminal central para o Planalto. Nós vamos fazer isso gradativamente. Nessa semana agora que vem, nós já vamos ter mais duas linhas que nós estamos avaliando para tirar da Sorriso e pôr para as outras duas empresas. Nós precisamos também que a empresa Autotrans e São Miguel tenham condições técnicas e operacionais de assumir. Porque se não, vão cobrir um santo e descobrir outro. Então, nós estamos acompanhando isso muito seriamente, estamos contando com a colaboração. E é importante dizer o seguinte, tivemos problema na empresa? Tivemos. Estamos intervindo no sistema? Estamos. Mas nós acreditamos que ela está tomando as providências cabíveis, tivemos com a diretoria, a empresa está tomando o que é possível fazer, ela está fazendo, teve problema. É um bote de confiança. Mas nós confiamos e acreditamos que ela vai conseguir superar isso e vai melhorar a operação. O senhor falou que ela está preparando 30 veículos, tem que contratar mais 9 para ficar com a frota na média de 5 anos. Isso não quer dizer que está assim, 100%. Quer dizer, ainda tem mais para fazer. Ainda tem mais o quê? Melhorar a parte de treinamento de motorista, aperfeiçoamento, melhorar a questão dos fiscais, melhorar o atendimento ao público, cumprimento de horário, está certo? Fundamental. Isso é fundamental. E nós vamos balanceando também a questão da frota. Porque durante o dia, nós temos, em horário de pico, tipo 6, 7 horas da manhã, nós temos a frota praticamente toda operando. Mas no horário de entre pico, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, nós recolhemos alguns veículos, porque senão o sistema fica muito caro. Ônibus rodando, a gente chama batendo lata, sem passageiro. Aí quem paga, na verdade, esse custo é o próprio passageiro. Então nós temos que ter essa racionalidade, e é o que nós estamos fazendo, engenharia de transporte. Secretário, tem uma outra questão que eu vou aproveitar, que o senhor está aqui. O senhor falou sobre o terminal. Por que demorou tanto tempo para esse terminal começar, terminal, não, digo, o corredor de ônibus, que leva ao terminal Novo Mundo? Por que está demorando tanto tempo para ele entrar em operação? O ano passado inteiro e até agora nós já estamos no mês de abril e ainda não... Nós assumimos que a obra ali não estava pronta. A obra estava 90% pronta. E a empresa contratada pela gestão anterior estava com problemas financeiros, estava paralisada a obra. Recuperação judicial também? Recuperação. Eu não sei se está recuperada, mas está com problemas financeiros. Nós, através da Secretaria de Obras, o nosso secretário Norberto, o próprio prefeito, entrou firme nisso. A empresa, no ano passado, ela realmente teve dificuldades, mas a partir de janeiro agora ela retomou as obras e nós estamos praticamente há um mês, eu acredito que ela vai entregar. Então nós estamos lá, toriando, monitorando, fiscalizando, forçando para que ela termine. E tinha muito problema de projeto. O bairro Santa Mônica, que foi proposto ali, não pode ficar como está. Você veja bem, nós temos o... Subindo a Seres Mundo do lado direito, para você ultrapassar para o lado esquerdo, é uma confusão, ninguém sabe como faz a travessia, não tem binária, etc. Então nós estamos revendo toda a sinalização, começamos a semana passada já resinalizar, reforçar a sinalização na Avenida Seres Mundo, na Ana Godói, na Belarmino e todas as transversais. Vamos implantar novos binários para travessia e vamos também fazer algumas modificações na Avenida Seres Mundo Pereira. Aquelas travessias elevadas ficaram muito altas. Para você ter uma ideia, Henrique, é inconcebível você ter um corredor que você leve mais tempo hoje para você vir do Morumbi para o Terminal Central que você levava há dois anos atrás. Por quê? Porque as travessias que foram feitas, elas não estão erradas tecnicamente, não. Mas elas estão operacionalmente inadequadas. Quando nós fizemos o corredor da João Naves, se você passar pela João Naves nas travessias elevadas, são travessias mais suaves, onde o carro passa, o transporte coletivo passa, o usuário não sente. E quando você tem aquela travessia naquela altura, na Seres Mundo, as pessoas evitam a Seres Mundo, porque o trânsito é mais lento, dá um desconforto no usuário do transporte. Problema para o próprio veículo. Para o próprio veículo. Então, nós vamos, já entramos em contato com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal. Nós vamos fazer um trabalho ali de rebaixamento, porque nós vamos pegar um dinheiro público que foi aplicado e praticamente refazer essas lombadas. Mas nós vamos refazer para melhorar a operação. Um ônibus articulado ali, por exemplo, ele não pode operar praticamente, porque vai danificar. Então, todas essas atitudes nós estamos tomando. Certo. A gente vai... O senhor tem prazo para isso já? Vamos pensar... Nós estamos no mês de abril, final de abril, no máximo no mês de maio? Dá para falar? Eu acredito que no final desse primeiro semestre, no início do segundo semestre, nós estamos colocando para operar. Mas é importante a dizer que toda a população vai ser informada. Nós vamos fazer um trabalho de comunicação, de interação com os moradores do bairro, mostrando quais as alternativas de rotas que ele tem. Nós estamos aumentando o número de estacionamentos nas vias transversais da Seres Mundo Pereira para dar mais espaço para estacionamento, para o comércio da avenida. Porque o estacionamento da avenida não vai existir. Vai existir. Nós vamos, inicialmente, permitir o estacionamento lá. Inicialmente. A faixa de ônibus vai ser exclusiva para ônibus. Eu não sei quem inventou esse negócio de faixa... Preferencial. Preferencial. Não existe. O dinheiro foi aplicado pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica para corredor exclusivo. Se fosse para preferencial, o dinheiro não tenha sido investido. Então, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e dar preferência ao pedestre, dar preferência ao ciclista, dar preferência, depois, ao transporte coletivo e, depois, ao transporte individual motorizado. Para a gente encerrar, secretário, já está previsto para amanhã, segunda-feira, segunda e terça-feira, a intervenção em um dos viadutos ali na 365. É obra federal, mas atinge todo o trânsito do município. Eu sei que o senhor participou de um ajuste que foi feito lá na Procuradoria da República, com o procurador, com o representante do DENIT e tal. O que ficou definido? Me parece que o prefeito Odelma era contrário à derrubada lá desse viaduto agora, mas foi ajustado a uma questão... É, o prefeito está muito preocupado e com razão, e nós todos estamos preocupados porque é uma obra do DENIT, do governo federal, e nós sabemos as dificuldades que o governo federal tem para fazer obras públicas. As duas passagens inferiores, da Lagoas e da Claudemiro, demorou três anos, Então, você veja bem, nós temos lá o viaduto da rua Rio Grande do Sul, que é o Virgílio Mineiro. Ele vai ser demolido para construir no viaduto. Você imagina se demora e depois não tem o dinheiro para construir. Mas dessa vez o DENIT Então, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal está acompanhando, muito bem acompanhando, o doutor Leonardo. Vai ser um trabalho rigoroso de acompanhamento, inclusive, se ver qualquer risco de não ter dinheiro para acabar essa obra, já está, inclusive, na ata que fizemos, que o Ministério Público tomará providência judicialmente para poder obrigar isso. E outra coisa importante, do que diz o município, nós estamos criando rotas alternativas. Quem utiliza o viaduto da Rio Grande do Sul vai passar a utilizar o viaduto da Moçor Eduardo ou as passagens inferiores da Claudemiro para quem vai para o Martelena e da Rua Lagoas de quem vem do Martelena para o bairro Brasil. Serão alterações simples, apenas durante essa demolição que nós tivemos algum transtorno que teve que interditar a pista central da BR-365. Previsão, o senhor teve lá previsão para início e para final? Tem já? A previsão que está expressa no contrato e muito bem fiscalizada pelo Ministério Público Federal e por nosso prefeito, por nós todos, é que em 210 dias, mas é um compromisso da empresa e também do DENIT. E outra coisa, a empresa tem que entrar lá e o DENIT tem que informar a população no entorno, os transtornos que vão causar causar na região porque isso é obrigação deles, do DENIT e da empresa construtora. 210 dias, sete meses, então quer dizer que em dezembro está pronto. Outubro, novembro, acredito que é a nossa expectativa, e vamos acompanhar de perto e fiscalizar para que isso ocorra. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor, eu quero que o senhor volte mais vezes aqui para a gente poder falar mais sobre as ações que estão sendo tomadas para melhorar o trânsito da cidade. É um prazer estar aqui representando o nosso governo do prefeito Odelmo, um grupo aí que vem para reconstruir a nossa cidade e transformar o Berlano a cada vez numa cidade melhor.